Tá, é só me situar aqui, pessoal, quem a gente fez na última aula aqui, aqui, fechar isso aqui tudo, a gente estava no Seguiap, né, esse cara aqui, né, então tá, então Seguiap aqui no caso vai ser a função que vai, vai ser o nosso formulário que vai entrar em contato ali, que vai criar a conta do usuário, certo? E aí, segundo o nosso, o nosso, deixa eu acessar aqui, o nosso banco de dados, de BIV aqui, e vou acessar o Insonia também, pra gente ver ali, né, quais são, o Insonia tá todo configurado já, e a gente pode pegar ali quais são os dados que eu tenho que enviar pro bora e pra cada uma das aquisições que a gente tem, né, então, deixa eu fechar aqui, loja, a loja tá fechada, até a pouco ele inicia aqui esse cara, deixa eu tentar de novo aqui, o nosso banco de dados tá iniciado, não tem porque ela ficar travada aqui, deixa eu ver se como é que tá aqui, pessoal, deixa eu acessar o Insonia, ver se a gente pode criar alguma coisa com o Insonia, aqui, por exemplo, que é um produto, tá, ele tá criando, né, só o de BIV que tá frescando aqui, então, não tá deixando ele cessar aqui, ah, agora cessou, deixou, sabia que ia deixar depois, então, olha só, por enquanto nós temos esses usuários aqui, né, eu já tinha até criado um usuário aqui, né, usuário da Via ali, certo? vamos, vamos ver como é que tá aqui, então, o nosso SIGUP aqui, então, a gente já colocou aqui os três estados que a gente precisa, né, nome, e-mail e senha, a gente já tá fazendo post aqui, né, já estamos, já temos esses três campos, uma coisa que a gente pode fazer aqui, pessoal, rapidinho, é um campo de repetição de senha, né, assim, seria legal, né, geralmente a gente faz isso, né, a gente tem um campo aqui de, para o usuário repetir a senha, se eu tinha pensado em fazer na última aula, vamos fazer aqui rapidinho, é, é, e a gente pode também, né, uma coisa que eu falei para vocês que iam fazer, é eu colocar aquele olhinho aqui, né, aquele olhinho ali, para ter essa opção de mostrar a senha, eu vou tentar fazer isso bem rapidinho, para a gente começar a falar de contexto API, que é o que a gente vai mais focar na aula de hoje, né, então, vamos só tentar ajeitar mais esse SIGUP, porque ele tá muito fuleiro ainda, né, tem que ter aqui um campo de repetição de senha, mostrar o erro ali, quando, né, a senha não bate, e coisas assim, né, Então, eu vou adicionar aqui, então, olha só, um outro, é, um outro estado, adicionar um outro estado aqui, então, né, que a gente pode chamar de confirm senha, desse jeito aqui, confirm senha vai ser também uma string, certo, e a gente pode adicionar, então, um campo lá embaixo, né, um campo lá embaixo, com, é, esse, é, para representar essa repetição, né, e aqui vai ter, opa, não copiou, ctrl-c, ctrl-v, né, aqui vai ter, a, confirme a senha, né, confirme a senha, e aqui, Confirme, senha, Beleza? E aqui vai ter também, confirme senha. Tá, pessoal, então, um campinho a mais ali, né, para a gente, é, para os olhos de fato, né, poder, a gente tem uma, tem uma garantia maior de que ele tá colocando a senha correta ali, né. Como é que a gente faz, pessoal, assim, é, como é que a gente faz para verificar, né, assim, verificar se um tá batendo com o outro, né, a gente vai ter que verificar isso na função on-submit, né, quando o cara submeter, né, quando o cara submeter, né, o formulário, claro que seria, teria uma forma melhor, a gente podia fazer com blur, quando perder foco e tudo mais, mas eu vou fazer no on-submit, para ficar mais simples aqui para a gente, para a gente não ter que programar uma outra função para isso, né, mas aqui no on-submit seria isso aqui, né, olha só, é, se, né, senha for, é, diferente de confirme senha, a gente pode aqui, é, criar um estado de erro para o componente, aí a gente vai precisar criar, então, um outro estado, olha só, vamos precisar criar aqui um outro estado, né, de erro, 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 né, e aqui sete erro, né, então, vamos criar aqui um estado de erro, né, esse estado de erro é a pior, ele vai ser vazio, indicando que não tem erro nenhum, certo, e olha só, pessoal, aqui de baixo, aqui de baixo, a gente pode colocar aqui um box também, né, um box também, a, onde a gente vai colocar uma mensagem de erro para o usuário, né, e aqui é muito legal a gente utilizar, quando a gente vai colocar a, é, algum, algum texto, tudo mais, é bom utilizar esse componente aqui, typography, para, é, porque é o componente principal ali do MIY para você escrever coisa, né, escrever, por exemplo, o título, né, aqui, por exemplo, você coloca qual é o tipo de texto que vai ser, no caso aqui a gente pode colocar um body1, body2, quer dizer texto genérico, assim, tá, só, então, vou botar aqui, por exemplo, o body1, eu não lembro a diferença dos dois, body1, body2, tá, e aqui eu vou colocar apenas, olha só, aqui eu vou colocar um erro, aqui, ó, erro, então, se tiver algum erro, ele vai mostrar aqui, né, porque se esse cara aqui for vazio, ele não vai mostrar nada, mas se tiver algum erro, ele vai mostrar, e eu vou fazer isso aqui também, olha só, eu vou botar aqui um sx, né, para colocar que a cor desse cara aqui tem que ser vermelho, certo? Já que é um erro, né, eu vou mostrar esse cara de, de, de cor vermelha, né, é, vamos lá então, então, é, se a senha for diferente, eu vou usar o sete erro, para colocar esse erro ali para o usuário, né, então, olha só, vou botar assim, as senhas não batem, claro que tem uma frase melhor para colocar, passar essa informação para o usuário, mas eu vou fazer só isso aqui para a gente ser mais simples aqui, né, e aí, se não tiver, se as senhas baterem, você fala, coloca tudo no else aqui, né, no else aqui, ó, você vai colocar essas credentials aqui, né, credentials aqui, e vai fazer o post lá, ah, para, de fato, criar a conta, tá, então, tá aí, então, ó, vou botar aqui alguma coisa, alguma coisa, arroba gmail.com, ponto com, botar aqui um, dois, três, e aqui eu vou botar quatro, cinco, seis, enviar, e, ó, só as senhas não batem, senhas não batem, se tivesse batido, ele teria submetido o formulário, então, super simples, né, pessoal, não tem nada de muito misterioso, vou só mudar aqui os espaços, esse cara aqui ficou muito embaixo, ficou em cima do botão, eu vou só aqui, ó, eu acho que eu vou tirar aqui, olha, esse, essa, essa, essa margem do último, essa margem do último aqui, e colocar, né, só, aqui, nesse cara aqui, aí fica melhor assim, né, se ainda não batem, vão ficar mais próximos aqui, né, e você poderia criar um estado de erro, pessoal, para cá, para, né, para outros componentes também, tá, você poderia fazer, né, seguindo a mesma linha, claro que, assim, se você for utilizar algum pacote para isso, como, por exemplo, o React Hookform, né, que é o pacote que eu uso para formulários no CodeBench, a coisa fica, né, fica ainda mais simples, tá, pessoal, você não precisa criar estados da forma como a gente está criando aqui, a coisa fica bem mais simples, mas eu repito o que eu falei na última aula, não dá para você utilizar esses pacotes se você não conhece como é que isso aqui, como é que o formulário funciona normalmente, tá, não dá, tem que saber programar dessa forma aqui primeiro. E aí vamos colocar o olhinho aqui rapidinho, né, o olhinho desse cara aqui, né, o olhinho aqui. A gente tinha procurado por ícones na última aula, era visibility, né, que era o ícone, né, né, ícones, opa, Então, está aqui os dois olhinhos, ó, né, se a gente for lá no MI, no set do MI de novo aqui, e procurar por test field, que é esse input que a gente está utilizando aqui, test field aqui, ó, que é esse input que a gente está utilizando aqui, né, no nosso formulário, certo, esse cara aqui, é o nosso input, né, ele vai ter exemplos ali já com os íconezinhos, vou só copiar o que está ali. Ó, tem um ícone aqui do lado, ó, no começo, e vai ter uns mostrando o seu ícone no final, olha só. Então, é esse cara que eu quero colocar lá, esse ícone aqui. E ele mostra aqui como é que, ele não está funcionando, ah, ele está até funcionando aqui também, ó. Vamos ver como é que está o código dele aqui. Eu vou já aproveitar, olha só, pegar os ícones aqui, ó, pegar os ícones, que são esses dois caras aqui, né, botar os ícones aqui, e a gente vai utilizar eles. Vamos aqui no nosso input. É esse cara aqui, pessoal, olha só. É esse cara que a gente precisa. Se você quiser colocar um ícone no começo ou no final, é esse cara aqui que você precisa, olha lá, Adornment. É esse cara aqui, tá? Então, eu vou dar um Ctrl-C aqui nesse cara, e vou dar um Ctrl-V nele, dele, aqui no nosso, desses dois caras aqui, vou botar primeiro na senha, padrão, depois a gente coloca na repetição, tá? Depois a gente coloca na repetição. É... Eu vou precisar importar esse cara aqui também, esse cara aqui, ele é do MI, tá? Input Adornment. Eu vou importar ele aqui também, tá? Então, eu vou dar um Ctrl-V aqui, e aí eu vou importar esse cara também aqui, ó. Se bem que ele não é ícones, né, ele é só Matias, só desse jeito aqui. Tá? Vamos lá. O que mais? Olha só, aqui tá Start, a gente vai precisar trocar por End, porque a gente quer que a coisa apareça lá no final, certo? Então, eu vou trocar aqui, eu vou colocar End aqui, ó. Certo? End aqui, né? E aqui também eu vou colocar End, né? O Position ali do cara, isso aqui tem mais a ver com Flex, não é só Position que é mais que tem a ver com Flex, não é necessariamente a ver com a... ali com a posição, porque isso aqui eu defini que é a posição que vai ser no final ali do input, né? Ó, pessoal, olha só o KG aqui já no final, ó. Né? Tá aqui o KG. Vamos então colocar o nosso ícone. Só que agora, só que pra colocar o ícone, aqui no MI, geralmente assim, a gente não é só um ícone, ele é um botão com ícone, porque o usuário pode clicar ali, né? Né? Ele é um botão. E como é um botão, a gente vai precisar adicionar um outro cara aqui, que é o botão, botão ícone, ícone. Não, peraí, o ícone ícone, ícone botão. É, ícone botão, tá aqui. Esse cara aqui, ó. Então, por enquanto, né? Por enquanto, tá assim, isso que a gente adicionou por enquanto aqui, olha. Certo? Né? É um input props, propriedade do input, e eu tô colocando aqui informações do que eu quero que apareça lá no final, que, no caso, a gente quer adicionar o nosso, é, o nosso ícone, né? E agora sim, olha só, eu vou colocar aqui, né, o ícone que a gente importou já. E aí, 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 e tá aí o nosso, né, o nosso, nosso input, né? Ele ficou um pouquinho, ficou maior que os outros, pessoal, daqui a pouco a gente vê como é que a gente resolve isso aí, tá? Mas olha só, tá vendo como ele é um botão, de fato, ó? Ele é um botão, e tá aqui no final. A gente só tem que programar esse cara aqui agora. Aí vamos ver como é que a gente vai programar ele, como é que a gente vai programar para mudar, né? Assim, de forma que o usuário veja a senha aqui, quando o cara clicar aqui, eu também vou colocar o ícone aqui também, né? Para quando a senha estiver aparecendo, vamos fazer isso aí. E aí, para isso, pessoal, a gente vai resolver como? A gente vai criar um outro estado, um outro estado, vê assim, que o estado, no caso, do componente, o estado aqui, ele determina, de fato, o estado do componente. Quando o cara clicar aqui, a gente vai precisar mudar o estado do componente para indicar que o usuário quer ver aquela senha, ele quer ver a senha. Então, é o estado do componente. Nesse caso, a gente vai criar um outro estado aqui. Então, aqui, olha, eu vou criar aqui, olha, é... Vou botar aqui, view senha, e aqui eu vou botar set view senha, tá? E esse cara aqui pode ser booleano, não precisa ser, é booleano e, por padrão, a gente vai dizer que o usuário não pode ver, o usuário não pode ver por padrão, tá? É... Booleano. Certo? Então, está aqui, né? Então, é um valor booleano e, por padrão, o usuário não pode ver, a não ser que clique lá no olho. Eu vou criar um outro estado, né? Para o confirm, né? Vou botar aqui, confirm, Confirme. E eu vou botar confirm aqui também. Beleza? De forma que, quando o usuário clicar no botão, naquele botão que a gente acabou adicionando aqui, vou primeiro fazer o da senha, depois a gente copia tudo e cola lá no... lá no... na confirmação da senha. Quando o cara clicar aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai... pegar aqui, olha... set view senha, né? E vou trocar esse cara aqui pela negação, né? Pelo note, né? De view senha. Para de forma funcionar como tubo, né? Quando está falso, vira tool, quando está tool, vira falso. Então, vou botar aqui view senha. Certo? E aí, e aí, olha só, esse cara que é a visibility, né? O que eu vou fazer aqui, olha só. Eu vou colocar esse cara aqui assim, olha só. Eu vou botar esse cara aqui entre chaves, desse jeito aqui, né? E se view senha for igual a true, se ele for igual a true, eu vou mostrar, né? Se o cara estiver vendo a senha, eu vou mostrar o botão para ele esconder a senha, né? Então, eu vou botar aqui o off aqui, né? O off aqui, né? E aqui, né? Se esse cara aqui, ele for falso, eu vou dar a opção do usuário dele ver a senha. Então, está assim, ó. Vamos ver lá se está, né? O toggle está funcionando, né? Ó, o toggle está funcionando já. Certo? Falta só agora, para a gente, de fato, fazer a senha, né? A senha, aparecer aqui, né? É bom que isso aqui eu fiz recentemente, pessoal, eu acabei de falar, por mais duas semanas que eu fiz esse troço aqui, em outros temas, né? É, aí, assim, o que a gente vai fazer aqui agora? O que determina, se a senha vai aparecer ou não, é esse cara aqui, esse type aqui, olha só, esse input aqui, esse peço aqui, ó. Contar password aqui, quer dizer que a senha não vai aparecer, certo? Mas a gente pode fazer exatamente isso que eu fiz aqui, ó. Né? Eu posso colocar aqui entre chaves, né? E aí, quando isso aqui for, ah, for true, esse, esse aqui não vai ser um password, esse cara aqui vai ser um teste, desse jeito aqui. Se não, vai ser password. Olha como é simples, pessoal. Olha como é simples, ó. Tá vendo como, como assim, o React, ela te ajuda muito, faz você poder programar com componentes com JavaScript ali, você tem as tags e tudo mais. Não fica muito complicado a gente fazer as coisas aqui, né? Vou fazer a mesma coisa aqui, esse troço todo aqui, eu vou repetir lá no, ali no, na confirmação da senha, certo? Aí, a confirmação da senha. Então, tá aí. Só que aqui, agora é confirm, né? Viu? Confirme. Confirme. E aí, vamos botar, vamos botar esse cara, né, aqui, né? E esse cara, né, aqui também. Aliás, o Type, né? Pera aí. O Type, vamos, vamos copiar ele pra lá também, o Type aqui, ó. O Type, pegar ele aqui e vou botar ele pra cá, desse jeito aqui. E aqui eu vou colocar o view.confirm.senha. Pessoal, a ideia geral, vocês pegaram? Pegaram a ideia? Não é que é simples? Não é difícil fazer isso, né? Então, tá aqui, agora, aqui também, você clica aqui, ele vai deixar, né, você, né, ver a senha, né? E aí, vamos só ajeitar aqui, a largura desses impants, né? Eu vou fazer assim, de um jeito, de um jeito simples, pessoal. Eu vou colocar um, um SX aqui, com uma largura, tá? Pra gente não perder muito tempo, eu acho que, não teria nem outra forma melhor de fazer isso, não. Ó, certo, aí, 300, 300 resolve. Então, eu vou botar, né, 300 aqui, 300 aqui, e aí, 300 nos delas também, na senha. Vamos ver se a senha não fica maior agora, né? Eu acho que não vai ficar maior não. Tá aí, ó, fica certinho agora. Tá? Então, eu botei, um SX, lembrando que o SX, ele é igual ao style, né, ele é igual ao style, mas ele serve só pra componente do MIUI, tá? O SX tem algumas facilidades ali, em relação aos styles, que a gente conhece, que a gente pode usar entre os componentes, mas se eu for pegar esses, aqui, vou colocar no div, por exemplo, não vai funcionar. Div não funciona, tá? É só pra dentro do MIUI, tá? Esse cara permite, por exemplo, se eu colocar, por exemplo, o perim, por exemplo, você bota só um P aqui, e ele bota zero, por exemplo, perim zero. Só P 2.0, fica super simples. Quer botar, por exemplo, um perim no top, bota PT, né? quiser botar perim no white, PR, por aí vai, então fica uma coisa bem, o SX tem algumas facilidades aqui, né? Fora que ele permite acessar também, né, os temas também, o teu MI pode ter temas, coisa que a gente não viu aqui ainda, mas poderia ter, tá? Você pode acessar aqui, né, SX, elementos do tema ali, as palitas de cores e por aí vai, tá? Pessoal, tá aí, então essa aí é a nossa criação de conta, vamos só aqui criar uma conta agora aqui, botar aqui agora, é, testando, 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 arroba gmail, ponto com, e aqui eu vou botar 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá aí, e agora vamos enviar, e tá aí, né, a conta tá criada, tá? É, vamos ver lá, vamos confirmar lá no nosso, nosso banco de dados, né? Cadê? Isso aqui a gente já tinha feito na última aula, eu acho, né? Cadê eu testando aqui, ó? É esse cara aqui, né, tá aqui. Testando foi criado com sucesso. E aí, o que a gente vai fazer agora, pessoal, ó, é, a gente quer fazer login e logout agora, né? Fazer o login e logout ali. Né? A gente tem o, o, é, é, gente já implementou isso no back-end, né? Vamos tentar agora aqui no front-end, né? Então, vamos lá, eu acho que esse cara aqui não tem, é só um botão vazio, né? O login aqui, vamos lá criar esse cara aqui, então, então, olha só, ali dentro de pages, vamos criar primeiro, vamos criar primeiro aqui, ó, tem esse de honor alfa aqui, vamos criar aqui um login, né? Newfile, login.tsx, certo? E a gente não precisa de um, de uma página de logout, por quê? Porque o logout não tem uma página, né? Se clicar no botão, o cara sai, né? Não tem logout, não tem página de logout, só tem página de login, onde o usuário vai precisar informar ali, né? A sua, a, a sua senha, E seu usuário, seu e-mail, né? Então, vou criar aqui, então, né? um outro diretório, newfolder, botar aqui login, aqui a gente podia ter criado também, tá pessoal? Um diretório alfa também, mas vou deixar, meio assim, diretório login, e aqui, um arquivo login.tsx, login.tsx, vou criar aqui nosso componente vazio, nosso componente vazio aqui, login, e lá no pages, né? Lá no pages, a gente vai criar também um componente vazio, mais, a, a, esse cara aqui, a gente vai importar ali, né? Vamos importar ali o login, né? Importar aqui o login, import, login do diretório de componentes, porque a ideia, desse diretório pace, conforme a gente já falou, é só roteamento, é só chamar o cara correto ali, roteamento não, tá pessoal? É, é só chamar o cara correto lá do diretório components, né? E é mais de fato aqui, essa árvore de arquivos aqui, define o roteamento da tua aplicação, então é um roteamento mesmo, né? Então eu importei aqui o login, né? Aqui a gente tem que colocar um nome diferente, né? Vou botar aqui o login page, né? Login page, pra não ficar com o mesmo nome daqui de cima, e aqui ele vai retornar basicamente o nosso login. Beleza? Certo? E aí vamos trabalhar nesse cara aqui, né? Esse cara aqui ele vai ter também, né? Nosso, ah, um formulariozinho, pro cara informar lá o e-mail, né? E a senha. Aqui eu vou fazer mais simples, sem aquele negócio de, de, de visualização ou não, tá? Fazer uma coisa mais simples, pra gente poder avançar na aula, né? Então eu vou botar aqui, olha, const e-mail, e-mail, vírgula sete e-mail, é igual a useState, useState, esse cara aqui vai ser uma string, vai ser uma string, e o default dele é vazio, né? Copiar essa linha aqui, e aqui eu vou botar, é, senha, e sete senha. Tá aqui. Vamos criar aqui agora o nosso formulário, botar aqui, ó, agora um H1 aqui, né? É, botar aqui login de usuário, certo? E aqui vamos colocar o nosso form, dá um ctrl s, ele dá uma formatada ali melhor pra gente, e aqui no form, a gente vai ter aqui de novo, né? Uma função onSubmit, que vai ser, vai executar um cara que a gente vai criar aqui em cima, olha só, vou criar aqui uma função chamada onSubmit, que vai ser executada, quando o usuário submeter esse formulário. tá? Então, vou botar o onSubmit aqui. esse formulário aqui, ele vai ter, é, dois impants, né? Eu tô botando os impants dentro do box, pessoal, porque senão o impant fica um do lado do outro, né? Porque ele é meio inline, né? Então, eu coloco no box, porque o box é basicamente o div, né? é do MUI, né? O box é isso, é o div do MUI, tá? Pena que quando eu boto o box aqui, ele não importa automaticamente aqui, mas vamos lá importar esse cara aqui. Import box from MUI material barra box. Tá, então vou botar aqui o nosso test field, esse cara aqui, né? Também é um cara do MUI, fazendo igualzinho a gente fez lá no formulário de Segui Apps. O valor desse cara aqui vai ser o quê? Vai ser igual ao e-mail, né? E o onChange dele vai ser igual ao que a gente sempre tem feito aqui. Sempre que alguém mudar o valor do input, a gente vai pegar esse valor e vai setar, né? O estado e-mail, né? Esse estado e-mail aqui, utilizando a função sete e-mail, né? Vamos botar aqui, olha, sete e-mail, né? Com e.target.value, e.target.value é o valor que está dentro do input, certo? Tá? Rebando que o e, ele é o evento, né? O objeto representando o evento. Target, e.target é o elemento onde aconteceu o evento, que é o input, e o value é o valor que está do elemento, né? Então, tá aqui, vou botar aqui, levo o e-mail, e pronto, pessoal, vou só dar um ctrl-c aqui nesse box, vou fazer a mesma coisa ali com a senha, né? Com a senha aqui, botar aqui, senha, sete senha, pronto, já temos aqui o nosso formulário, e agora sim, a gente só precisa criar ali, né? Um botão, um botão de submit, né? Aqui no inbox, no box, vou colocar de novo uma margenzinha, né? Para não ficar coladinho, né? Então, aqui eu vou botar, acho que é mb2 que eu tinha colocado, né? mb2, tá vendo, ó, margen botão, certo? Então, sx, sx é do m y, quer dizer, o box é do m y, por isso eu consigo colocar aqui o sx, né? Então, vou pegar esse cara aqui, e vou colocar aqui também, e agora a gente só precisa colocar o nosso, o nosso botão de submit, né? Então, vou botar aqui um botão, mas pessoal, botar assim não, vou botar m y button, né? Para ele colocar um botão com a cara do m y, tá aqui, o componente button, botar aqui, né? O variante containment, né? E aqui eu vou só colocar, né? Enviar, entrar, né? Entrar. Então, o login está assim, ó. Aí, então, login. Ah, 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 porque não está com o link lá no, lá no app bar, né? Vamos lá no app bar, o app bar é o local onde está essas coisas aqui, né? A gente tem que configurar o link direitinho aqui para o login, né? Que a gente não fez isso ainda, né? Então, vamos lá. Login, né? Então, assim, o que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar aqui, é, esse botão aqui, né? De seguir, porque já está direitinho, pessoal, tá vendo? Está direitinho aqui, vou dar ctrl C aqui, vou dar o ctrl V aqui, né? Eu só vou trocar aqui por login, certo? Login aqui. Então, já fica ali. Esse botão aqui, né? Ele vai ser renderizado através de um link, através do tag A mesmo, tá? E aí, o A, no caso, tem o HF, então, é uma forma simples de você fazer, né? né? Que é um link através de um botão, tá? Você também poderia colocar aqui, uma função onclick, e aí criar uma função para isso, né? Na função, você usaria o router, né? Do next, para renderizar, para rotear o cara lá, para a página correta, mas mais fácil assim, né? numa linha só, você resolve, né? Então, tá aqui. Agora o cara vai para a tela de login. Tá aqui. Agora vamos só programar, né? O nosso, a nossa função login. On login, né? Vamos lá programar esse cara aqui. Opa, aqui. E aqui a gente vai importar a nossa API. Importar a nossa API. Tá? É... Aqui a gente... É... Vamos só ver aqui como é que está aqui, né? Assim, no nosso... Como é que está o login aqui, né? Login aqui no caso, ele requer essas duas informações, e-mail e senha, e é um post, né? É um post diretamente no barra login, certo? O barra login. Então, é basicamente isso que a gente vai fazer aqui, né? Um post nessa... Nesse cara aqui, né? É... Barra login. Certo? Aqui eu vou passar... É... Aqui em cima eu vou criar, né? Post credentials, que vai ser igual a e-mail vírgula senha, objeto contendo esses dois caras, certo? Objeto contendo esses dois caras, é esse cara, e esse vai ser o body que eu vou passar para o login, certo? Esse vai ser o body que eu vou passar para o login. E aqui, pessoal, eu vou colocar o den aqui, né? O den aqui. E vamos ver, né? O que esse cara retorna para a gente, né? Eu vou dar só um console.log aqui, pessoal, primeiro. Console.log nesse data aqui, tá? Para a gente ver o que ele está imprimindo aqui, né? Console.log data está aí. E aí a gente toma as decisões com base nos dados que ele imprime aqui para a gente, né? Então, assim, olha só. Primeiro eu vou colocar de um usuário que não tem... Não está cadastrado. Eu vou tentar aqui entrar com esse cara. E aqui no... Deixa eu ver certinho aqui. Ah, aqui não é um... Aqui é um submit, sim. Ah, pessoal, aqui no submit eu tenho que colocar aquilo ali, né? Eu tenho que colocar o evento. Esse cara aqui é do formato de... Form event. Event. E aqui eu preciso colocar e.preventDefault para ele não recarregar a página, né? A gente esqueceu de fazer isso aqui. Aí eu vou voltar aqui. Tentar entrar aqui. No console. Network. Ah, pessoal, eu esqueci de colocar no botão o typeSubmit também, ó. Aqui no botão você tem que colocar typeSubmit, tá? Esqueci. TypeSubmit, certo? Fazer dizer que ele vai servir para enviar os dados do formulário. Então, vamos lá para o nosso console. Entrar. E está aí, né? O resultado. Você viu assim, a gente recebeu aqui, olha, um status 401 de não autorizado porque a gente informou uma senha errada, certo? Então, a gente tem que tratar esse troço. Deixa eu ver aqui, pessoal. Eu acho que esse cara, nesse caso aqui, esse caso aqui, ele nem imprimiu aqui, olha só. Ele não imprimiu aqui o meu console aqui. Então, na verdade, eu acho que esse cara aqui, quando dá esse tipo de erro assim, ele cai no cat, né? Eu estou tentando lembrar aqui, eu acho que ele vai cair no cat aqui. Err. E eu vou botar aqui console.log. Err. Erro de autenticação 401, no caso, né? Tá, pessoal. Calma aí. Deixa eu ver aqui, assim. Como é que está o cookie, né? Assim, a gente tinha programado ali o nosso... O nosso back-end. Não está criando o cookie aqui. A gente tinha programado o back-end com a exceção, né? Então, assim, o usuário, no back-end, quando ele acessa lá o back-end, ele cria... Ele cria um cookie que vai ser enviado para o... Né? O browser, né? Aquele... Conect SID, né? Que a gente... Que a gente viu. Ele não está criando aqui, pessoal. Só me certificar aqui, se é isso mesmo. Pera aí. Deixa eu deletar aqui. Eu acho que, na verdade, a gente está falando, esquecendo algumas coisas aqui, pessoal. Deixa eu acessar aqui o produto. Ele não está criando cookie, né? Não está criando cookie, não. É porque é o seguinte. Deixa eu ajeitar primeiro esse cara aqui, por exemplo, aqui em produto. Pera aí. Produto aqui. Produto index. É porque, na verdade, assim, quando a gente faz aqui... Quando a gente faz aqui o acesso, né? Quando a gente faz o acesso desse jeito aqui, com o get, aqui a gente tem que passar um outro cara que é a configuração, né? Eu tenho que colocar aqui que eu quero trabalhar com cookies. Eu quero cookies. Eu aceito cookies. Credentials. Ah, está aqui, pessoal. É Wisprendentials. Esse cara aqui. Esse cara aqui eu estava tentando lembrar. Eu tenho que dizer que esse cara aqui, eu quero. Eu quero trabalhar com cookies. Eu quero me autentificar. Eu quero o quê? Eu quero me credenciar ali com o back-end. Deixa eu ver se agora ele pega aqui o cookie aqui. Por exemplo, produtos. Ah, agora ele pegou. Então, está aqui, ó. Agora ele está pegando o cookie aqui direitinho. Então, beleza. Então, vamos voltar aqui para o login, então. Então, eu vou colocar esse cara, essa informação aqui, tá, pessoal? É Wisprendentials, nettrue, certo? Deu um erro ali, a gente já vai ver que erro aquele ali, tá? Está aqui, config. Pronto. Então, aqui eu vou tentar aqui agora, né? Tentar colocar alguma senha válida. Vamos ver se vai dar aquele erro lá. Ah, não deu, tá? Ele está dando esse erro aqui, está vendo? Ele está dando erro de cores. É só um erro de cores. Porque, assim, o cores... Estão lembrados do cores, pessoal, que a gente também configurou também numa aula anterior? Deixa eu abrir aqui o back-end de novo. Calma, é que a gente vai já resolver isso aqui, tá? Deixa eu acessar aqui o back-end. Deixa eu abrir o código dele aqui. O cores, no caso, olha só. Acessar aqui nosso index.ts. A gente configurou, a gente instalou o cores na nossa aplicação, mas a gente não configurou nada dele aqui. A gente não configurou ele, ele só colocou diretamente assim, olha só. Desse jeito aqui. A gente tem que configurar esse cara também. A gente só está usando assim. Por exemplo, aqui, se a gente estiver utilizando o Wisprendentials lá no nosso client, a gente vai ter que colocar aqui também algumas opções também. Eu acho que é credentials também. A gente vai colocar true aqui. E, só para o desencargo de consciência, eu vou dizer que eu vou colocar um origin aqui, dizendo que a nossa origem tem que ser exatamente http, dois pontos, barra, barra, localhost. Vou tentar assim primeiro, pessoal. E aí, depois a gente coloca no env da vida, né? Vou colocar localhost assim, fica muito feio. A gente não faz assim. A gente tem que colocar isso no arquivo de configuração. Deixa eu só verificar se isso vai resolver o nosso problema aqui, tá? Então, está aqui. NeckPrendentials e aqui orange, beleza? Então, o cores eu acho que está configurado aqui. Vou só recarregar aqui. Pera aí. Aquele erro lá, pessoal, que está dando, é um erro do Next, porque a gente não configurou tudo que a gente precisava configurar do Next aqui, tá? Mas eu estou pulando quando dá esses erros aí, tá? Para a gente não perder muito tempo com isso mesmo. Eu não conheço bem também essa questão dos próprios dele lá. Eu vou colocar aqui agora um e-mail inválido. Olha só, um e-mail inválido. Tem até entrar. E agora sim. Agora sim. Não está dando aquele erro mais. E ele vai criar nossos cookies aqui direito. Olha só. Será que esses são nossos cookies? Eu vou apagar esses dois caras. Eu vou apagar eles aqui. Vou apagar, certo? Mas na hora que eu vou tentar logar aqui de novo, ele vai criar de novo. Então, os cookies estão funcionando direitinho, tá? Está aqui. Então, toda vez, então, que o cliente for acessar o back-end, ele vai enviar esse cookie se identificando ali. Ó, sou usuário e tal, sou usuário e tal. Aquele que a gente viu nas aulas de cookie, né? Então, está funcionando direitinho aqui. Então, já que está funcionando, a gente pode até agora logar com o usuário correto. Deixa eu pegar aqui a... Esse testando aqui. Eu acho que eu tinha utilizado a senha 1, 2, 3, né? Vou botar aqui, olha. Ctrl V, senha 1, 2, 3. A gente nem colocou o peço, depois a gente muda aqui. Entrar. E a gente recebeu 200. A gente recebeu 200, então, a gente está se identificando. A gente está se autentificando lá direitinho, lá no back-end. Só tem agora que programar, né? O que vai acontecer quando o cara se autentificar, né? Então, funcionou, né, pessoal? A autentificação aqui, está aqui os dados. A gente viu que a gente recebe 401 quando a gente forma a senha incorreta. Vamos só agora ver o que vai acontecer quando o cara editar a senha correta ali. Pessoal, também para desencargo de consciência, eu vou dar uma ajeitada aqui nesse login aqui. Assim, quando o cara errar a senha, eu vou colocar ali, vamos colocar um erro ali para o usuário. Então, vou botar aqui, olha. Erro, né? Erro. E aqui, sete erros. Esse cara aqui também vai ser string, né? E aqui eu vou colocar, né? Se o cara errou a senha, né? A gente vai colocar aqui. Esse erro aqui pode ser várias coisas. A gente teria que verificar aqui, assim, onde, como é que a gente pega o status a partir desse cara aqui. Mas eu vou logo fazer isso aqui, pessoal. Depois a gente pode até ajeitar aqui. Vou colocar aqui, olha. É sete erro igual a e-mail e barra ou senha inválidos. Certo? Então, se o cara receber ali o 401, a gente vai colocar isso aqui. O ideal é a gente ver isso aqui, pessoal, assim, olha lá. Aliás, a gente vai dar esse console aqui e a gente vê onde que a gente pega a informação de que o erro é 401, tá? Aí depois a gente volta aqui. Eu vou aqui de baixo, olha só, colocar o box aqui de novo. Box aqui de novo. Botar o erro aqui que a gente criou, o estado de erro ali, né? Aqui eu vou colocar esse x é igual a color red. Botar uma cor vermelha aqui para o usuário, né? Porque se apareceu o erro. E aqui eu vou colocar o erro, né? O estado de erro, tá? Variante é igual a bora e dois. Esse cara eu vou pegar, botar essa margem para cá. Certo? Só ajeitando aqui o nosso layout aqui. E agora quando o usuário, né? Quando o usuário, ele tentar colocar um e-mail inválido, né? Vai aparecer ali o erro para ele. Vamos só ver aqui, né? Onde que aparece, tá vendo? Apareceu aqui. E-mail sem inválido, tá certinho, né? Vamos só ver onde que está esse status 401 aqui, pessoal. Acho que é o status, né? Ah, o response status. Response status. É, o response status. Então, aqui, ó. A gente vai fazer o seguinte, olha. Se... Se... Opa. Se... Err.response.status foi igual a 401, nesse caso, eu vou setar esse erro aqui, tá bom? Não tá aí. Só ver se continua funcionando aqui. Não tá aí, tá funcionando. Tá funcionando aqui. Agora eu vou tentar colocar uma senha vaida, né? Vamos lá pegar uma senha vaida. Pegar esse cara aqui de novo. Ctrl C. Senha 1, 2, 3. Nem entrar. Opa, peraí. Eu acho que a gente tem que tirar esse estado de erro aqui, né? Nesse caso aqui, vamos mudar esse erro aqui para... Né? Para... É... Nada, né? Nesse caso aqui. Agora sim, pessoal. Tá aí, ó. Certo? Tá bom? Tá, pessoal. Olha só. Vocês estão vendo o seguinte, né? Que quando o usuário loga, o ideal era a aplicação front e saber que o usuário está logado. Né? E a gente não tem nenhuma forma de avisar a aplicação inteira de que aquele usuário está logado. E qual o tipo de usuário. A gente precisa saber, assim, se é admin, se é client, né? A gente vai ter que ver isso aí. E eu quero que vocês prestem muita atenção, que eu vou explicar nas próximas meia hora, uma coisa que é bem importante no React, que é a API de contexto. A API de contexto para a gente poder, de fato, assim, ter uma informação e poder espalhar essa informação em toda a nossa fonte. É para isso que serve a API de contexto, tá? Então, eu quero, assim, avisar a aplicação de que o usuário está logado e o nome, qual é o nome do usuário, né? E também qual é o tipo de usuário, tá? Então, vamos lá fazer isso aqui. Aqui, pessoal, antes de fazer isso, eu vou colocar aqui, né? Assim, se o usuário logar, eu vou direcionar ele para a página de produtos, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, import use router from next bar router e aqui, debaixo, eu vou fazer const router é igual a use router, assim. E aí, quando o usuário logar, a gente vai direcionar esse cara, né? Para a página barra produtos, né? Router.push barra produtos, produtos. Pronto. Tá aí, né? Usando o nosso roteador que a gente já viu algumas vezes. E agora, quando o cara, é... Deixa eu pegar o e-mail de novo aqui. Quando o cara coloca um e-mail correto e uma senha correta, a gente direciona o usuário aqui para a página de produtos, perfeito. Só tem um problema, né? Aqui continua a login, olha só. O cara tá logado já, mas tem login aqui. Tem CREAP aqui. Vamos ver como é que a gente vai resolver isso aí, pessoal. Vamos lá. Usando nossa API de contexto, tá? E eu peço para vocês prestarem bastante atenção agora, tá, pessoal, nessa parte que ela é bem importante. Então, olha só, pessoal. Vamos lá. Eu vou criar aqui primeiro um diretório nessa IC, essa IC, chamado Provider. Provider. Provider é aquele que vai prover informações. Algumas pessoas colocam context aqui também, de contexto, né? Context. Eu gosto de colocar provider como eu coloco no meu sistema. Então, um provedor de informações ali da aplicação, tá? E aqui dentro eu vou colocar, criar um cara chamado, chamado AlfProvider.tsx, que é o provedor de informações de autentificação, certo? AlfProvider. Tá aqui, esse cara aqui, tá? Esse cara aqui, ele é um componente, né, React, eu boto aqui, né, um componente normal aqui, certo? Componente normal. Ah, eu esqueci de botar a testa, eu não botei a testa X aqui, não precisa estar reclamando. Testa X, pronto. Agora sim. Tá. Vamos lá. Eu também, pessoal, aqui, olha, dentro de types, types aqui, ó, a gente já até criado aqui, né, um type, um alf.ts, né? Eu vou colocar aqui quais são as informações que eu quero compartilhar, né, assim com a minha aplicação, né? Vou botar aqui, olha, export interface alf. Digamos que eu quero compartilhar, né, só o nome do usuário, né, uma string, e eu quero também compartilhar o tipo de usuário, né, se ele é admin ou client, né, que isso é importante, né? Então, tipo usuário. Esse cara aqui também vai ser, aqui a gente pode até fazer isso, olha só, esse cara aqui é um admin ou um client. É um dos dois, certo? Beleza. E agora eu vou, é... Eu vou importar esse cara aqui, ó, import alf types. Então, vamos lá, pessoal, olha só. Digamos o seguinte, olha só, eu vou aqui no meu docs, prestem muita atenção, pessoal, isso que eu vou falar é bem legal, é bem importante. Eu vou aqui no meu docs, aliás, no meu app aqui, né, e vou importar esse cara, esse provider que eu adicionei lá, né, esse provider que eu acabei de criar. Vou lá, vou botar aqui, ó, import, import alf provider, que eu acabei de criar, certo? É esse cara que vai prover informação para todo mundo, para toda aplicação sobre o usuário que está logado ou não, certo? E uma coisa que eu não falei para vocês ainda é a seguinte, assim, olha só, esse cara aqui, esse alf provider, eu posso colocar ele aqui, assim, olha só. De forma que ele seja pai dessa galera toda aqui, ó. Você vê como eu coloquei ele incorporando toda aplicação, né, englobando toda aplicação, esse cara aqui, alf provider, ele é pai de todo mundo, certo? Eu coloquei ele aqui. Ignora esse erro aqui por enquanto, tá? Mas eu deixei ele assim, certo? Quando eu fiz assim, quando eu faço assim, eu estou dizendo que esse cara aqui, ele tem uma propriedade, chamada children, que engloba os filhos dele, tá? Então, assim, é, assim, a gente já viu propriedades, né, eu posso passar propriedades, engloba-se aqui, o style, é uma propriedade, né, que eu estou passando para o Disney, né? Mas existe uma propriedade especial chamada children, que é os filhos, né, os filhos desse cara, tá? Então, assim, eu posso chegar aqui no meu alf provider e dizer que esse cara aqui, ele recebe sim uma propriedade que são os filhos. Então, eu vou botar aqui, olha, interface, alf provider, alf provider props, props, e esse cara aqui vai receber uma propriedade chamada children, né? E esse cara aqui, o tipo dele tem que ser react node. Esse cara aqui, ele importa do react, olha só, tá? É o no react, no react é um nome genérico para, né, para o no react mesmo. Isso aqui, por exemplo, é react node, olha só. É um JSX ali, um elemento desse aqui, tá? E aí, então, esse cara aqui vai receber o children, olha só, um children, né, que é, né, que eu defini aqui nessa interface. Beleza? Tá, então, agora, eu estou avisando aqui que, de fato, esse cara, ele recebe alguns filhos. Tá vendo que agora o meu erro saiu daqui, ó? Meu erro saiu daqui porque agora esse cara aqui reconhece, não, eu tenho sim filhos, eu posso ter filhos. Então, o meu erro saiu daqui, tá bom? Tá aí, pessoal, estamos avançando aqui. O que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer agora aqui? Eu vou criar aqui, olha só, eu vou criar aqui um estado. O estado alf, né, e set alf. Alf, que vai ser, então, um estado. E o tipo do alf vai ser, né, aquele objeto, aquela interface que a gente criou anteriormente, né, que é o alf, né? Então, esse cara aqui, o alf, ele é uma interface que tem ali o nome e o tipo usuário. Exatamente, né, esse cara aqui, certo? Nome e o tipo usuário, né? Tá aqui, né? E esse cara aqui, ele vai ser o padrão undefined. Eu vou fazer o seguinte, olha só, esse cara aqui, ele pode ser nulo quando o usuário tiver não logado. Quando não tiver nenhum, ninguém logado, ele vai ser nulo. Esse alf aqui, tá? E por padrão, esse cara é nulo. Por padrão, esse cara é nulo. Então, o cara acessou o site, né, o alf dele é nulo, indicando que esse cara não tá logado. É um cara não logado, certo? Tá? E aí, o que eu pergunto pra vocês, pessoal? Não seria legal a gente poder, assim, compartilhar, né, esses dois estados, né, pra todos os filhos desse cara, né? Você vê que esse alf provider, ele tem um filho, alguns filhos, são esses caras aqui, ó. Né? E agora, o que eu quero, né, já que esse cara aqui, ele é pai dessa galera toda, eu quero compartilhar esses estados com quem é filho dele. Quero compartilhar com todo mundo. Compartilhar com todo mundo. E é isso que a gente vai fazer através dos contextos. Contexto é pra isso, né? Eu tenho estados que eu quero compartilhar com todos os meus filhos, tá? É isso que a gente vai fazer aqui agora, tá? Tá dando pra entender, pessoal? Tá dando pra entender? Então, vamos ver aqui como é que a gente vai fazer, né, para compartilhar o alf com todos os filhos do alf provider. Esses filhos do alf provider são esses caras aqui. Né? Esses caras todos aqui. Vamos lá tentar fazer isso aqui. E aí, a gente vai entrar na questão do contexto. Mas, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é definir quais são os dados que a gente quer compartilhar via contexto. Né? Eu quero te alf para dizer qual é o nome e qual é o tipo de usuário desse cara, que logou. Então, eu quero compartilhar esses dois caras aqui. Esses dois caras eu quero compartilhar com toda aplicação, tá? Vê que eu não quero compartilhar só o alf aqui, que é o nome e o tipo usuário. Eu quero compartilhar esses dois caras. Esses dois caras. Então, eu vou criar aqui uma outra interface. Né? Uma outra interface aqui. Interface. É... Aqui eu vou botar, eu vou chamar esse cara aqui de alf. Alf contest. Contest. É... Type. E esse cara aqui, ele vai... O que eu vou compartilhar com todo mundo, né? Vai ser um cara chamado alf. Né? E esse cara aqui, esse alf, ele é do tipo alf. Aliás, ele é do tipo alf ou nulo, né? Que eu tô dizendo aqui que ele pode ser nulo também, né? Quando o cara fizer logout, eu vou até... É... Botar ele pra nu. E outra coisa que eu quero compartilhar com todo mundo também, É a função que muda, né? O alf. Muda o alf. Então, eu vou botar aqui set alf. Esse cara aqui é uma função. Eu posso botar aqui function. Uma função, certo? Uma função aí. Né? E o que eu vou fazer aqui também, É... Olha só, pessoal. Contexto aqui, a gente pode definir o contexto como sendo os dados que eu quero compartilhar. Os dados que eu vou compartilhar, tá? A gente pode dizer que esse é o contexto. Os contextos são os dados que a gente vai compartilhar. Certo? Tem outras coisinhas lá, mas vamos definir assim. E aqui eu vou definir quais são os valores default pra esses dois caras aqui, tá? Né? Porque na hora que eu for criar o contexto, eu tenho que ter os valores default desses dois caras. Então, eu vou botar aqui, olha. Vou botar aqui, olha. É... Default... Alf... Então, né? Vai ser igual a Alf. O valor padrão vai ser nulo, né? Que a gente já viu, né? E além disso, né? O setAlf vai ser uma função vazia mesmo. Vou botar uma função vazia porque essa função, ela não pode ser nula. Vou botar uma função que faz nada aqui, olha só. Uma função vazia, assim. Certo? Isso aqui vai ser os valores padrão do nosso contexto. Então, por padrão, é isso que a gente vai compartilhar com todo mundo. Então, pessoal, assim... O que a gente vai precisar fazer aqui agora? A gente já viu o que é contexto. O contexto são os dados que a gente vai querer compartilhar. E aí, a gente vai precisar criar uma... Usar uma função chamada createContest. Essa função aqui. Pra criar o contexto pra gente. Tá? Pra criar o contexto. Então, aqui, olha. Vou dar um ctrl-c aqui. Vou dar aqui, olha. Const. É... Vou criar o contexto dessa forma, assim, olha. OffContest, né? OffContest é igual a createContest, cujo valor padrão é igual a esse cara aqui. Tá? Então, é isso, né? Eu criei aqui um contexto que é os dados que eu vou compartilhar, né? Os dados que eu vou compartilhar com a minha aplicação. O valor padrão desse cara é defaultOffContest. Esse é o valor padrão, tá? E aí, esse cara aqui, pessoal, esse OffContest aqui, ele tem... É... Ele tem um cara aqui, olha só. Tá vendo que a priori aqui tá a div? Olha só, tá a div aqui. Eu vou trocar esse div aqui por isso aqui, olha. OffContest. Mas eu vou botar aqui, pontoProvider. Porque o contexto, ele é além da informação... É... O contexto, ele é além da informação, né? O provedor também é da informação. Tá bom? Então, OffProvider aqui, tá? Esse OffContestProvider, ele também recebe um outro parâmetro, que é aquilo que a gente quer compartilhar. Eu quero compartilhar o quê? Eu quero compartilhar o Alf e quero compartilhar o setAlf. Beleza, pessoal? Então, é isso, olha só, tá vendo? Criei o contexto, né? Defini os valores padronos desse contexto, né? E agora eu tô usando o OffContest.Provider pra compartilhar esses dados, que são esses dois estados aqui, olha só, pra todos os filhos desse cara. E quem são os filhos desse cara? São esses caras todinho aqui, olha só. Então, a partir de agora, eu compartilhei o Alf e o setAlf pra todos os filhos, né? Do OffProvider. Deu pra pegar ideia, pessoal? Deu pra pegar? Vê que eu tô tendo muito cuidado pra explicar isso aí, né? Já que é uma coisa nova pra maioria de vocês, né? Mas tá aqui, pessoal. Tá aqui programado já o nosso OffProvider já. Agora a gente tem acesso a todos esses dados aqui, esses dados aqui em toda a nossa aplicação, tá? Então, vamos tentar tirar proveito disso agora. Por exemplo, olha só. Aqui no nosso login. Vamos ver o nosso login primeiro lá. Nosso login. Ah, aqui eu tô no fator, tô na fonte. Quando o cara fizer login, né? O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que usar o setAlf que a gente compartilhou via aquele Provider, né? Pra dizer qual é o nome do usuário e qual é o tipo daquele usuário, certo? Então, como é que a gente faz, pessoal, pra pegar os dados de contexto? Como é que a gente vai pegar os dados de contexto? A gente vai utilizar um outro hook. Vamos utilizar um outro hook aqui. A gente já viu o useState, já vimos o useEffect, agora a gente vai ver, né, já vimos o useHouter também, do próprio Next. Vamos ver agora o useContest. Que a gente vai utilizar ele para pegar os dados provenientes de contexto, tá? Então tá aqui. UseContest. Como é que a gente faz? Como é que a gente usa esse cara? É bem simples, olha só. Eu vou dar aqui const é igual, é, const. Aqui eu já posso botar, assim, alf e setAlf é igual a useContest, tá? Só que aí também vou ter que importar outro cara, pessoal. Eu vou ter que importar aqui, né, o alfContest, tá? Eu vou ter que importar ele. Eu vou ter que dar assim, olha, import, aliás, deixa eu dar, deixa eu ver se dá export aqui, não dei export aqui, olha. Vou exportar esse cara, né, o alfContest, certo? Vou exportar ele aqui, e eu vou importar ele aqui, né? from components desculpa, barra provider barra alfProvider, né? E aí eu vou passar com o parâmetro para o alfContest justamente esse cara aqui. O que ele gostou aqui? Deixa eu ver aqui. Rapidinho, deixa eu ver se eu fiz uma coisa errada aqui. Ah, pessoal, olha só, calma aí, olha só, uma coisa que eu tinha esquecido de falar, olha só, que eu tinha esquecido de fazer aqui também. Esse cara aqui, ele tem como filhos o Tildo, né? Certo? Tem como filhos o Tildo. Eu tenho que pegar o Tildo e colocar ele assim, desse jeito aqui, tá? Senão não funciona, certo? Então é isso, né? Esse alfProvider está recebendo como propriedades os filhos dele e é como é filhos dele tem que colocar aqui, desse jeito aqui, tá? Mas não é isso que está dando erro aqui, né? E os contas... O que é isso? O que é isso? O que é que eu estou errando aqui? 7 alvo Alvo contestar Types alvo Export const Pessoal, isso aqui eu estou exportando Tem que exportar assim Vamos ensinar um bug Certo? Eu não sei como até hoje Por sorte minha Em nenhum momento durante as aulas Eu fiquei travado aqui E passei a aula toda tentando resolver o problema Isso é muito comum acontecer comigo Eu passar um tempão Tentando solucionar aqui uma coisa que eu não sei Mas por sorte isso não aconteceu Pura sorte mesmo Está aqui pessoal Então está aqui Alvo contest está sendo importado E agora sim Quando o usuário logar Eu vou usar o 7 alvo Para dizer qual o nome daquele usuário E qual o tipo de usuário dele ali também Então vamos lá 7 alvo Alvo Eu vou utilizar aqui Vou passar aqui para esse cara Olha só Esse cara vai receber nome tipo usuário Nome Vai ser igual a data Data.data.nome Aliás pessoal Tipo usuário tem que ver como é que a gente vai fazer aqui ainda Lá no back Lá no back aliás Tipo usuário Tipo usuário Tipo usuário assim Ele não recebe aqui nem client nem admin Recebe outra coisa Então Vamos ver lá como a gente vai fazer isso no back Eu vou preparar o back para retornar Está um objeto chamado com nome e tipo usuário Tá pessoal Tipo usuário Tipo usuário é desse jeito aqui O tipo usuário tem que ser admin e client Ou client Então está aqui Já estamos usando aqui Nessa 7 alvo Vamos ver só como está o back lá agora Então eu só vou fazer login aqui E pessoal o back só está retornando ok O back só está retornando ok Eu nem lembrava disso A gente vai ter que mudar o back Para ele retornar o nome do usuário E o tipo de usuário Vamos lá mudar rapidinho pessoal Vamos lá Aqui o back end Vamos lá Então lá no nosso Alf Resource Alf Resource Vamos lá aqui no nosso Alf Resource Service né Não Achando o controlador que a gente fez na tudo né Ela está aqui Então está aqui Isso a gente vai ter que mudar É só estou retornando ok Está vendo Então é só que faz A gente resolver né Só retornar aqui ó Botar aqui um nome Nome Dois pontos Usuário Ponto Nome Né Mas o mais rolo vai ser com o tipo usuário Tipo usuário é o ID ali Não é exatamente Admin ou client A gente vai ter que ver O que a gente vai ter que fazer aqui Então vamos botar aqui ó Tipo Tipo Usuário E vai ser igual ao que pessoal É O usuário Deixa eu ver o que o usuário recebe aqui Usuário Ponto É o usuário recebe tipo usuário ID Está vendo Usuário recebe tipo usuário ID Se eles recebem um tipo usuário ID E esse cara aqui Esse tipo usuário ID Ele foi igual a Tipos usuários Ponto Client Nesse caso Nesse caso eu vou retornar client Se não vou retornar admin Nesse pessoal Isso aqui Isso aqui é o ID Do tipo usuário Né Esse cara aqui também é o ID Do tipo usuário Que a gente definiu aqui Olha só A gente definiu esse cara aqui Né Cadê ele aqui? Ah Está aqui na Unisense Tipo usuário mesmo Está aqui Né Aqui Né Então é isso Ele também é um ID Está vendo? Ele é um ID aqui Né Então está certo Né Isso mesmo Eu estou comparando o ID Né Do tipo Com o ID Do client E se for true Vou retornar client Se não vou retornar admin Vamos ver aqui no nosso No nosso insônia Se está funcionando Nossa insônia aqui Da send aqui E está aí pessoal Certinho Olha só Está retornando aí Para a gente O nome E o tipo usuário Olha só Nome e tipo usuário Certo? Então já mudamos aqui o back-end E agora vamos voltar aqui para o front Então Fechar de novo o back-end Aqui Pessoal Eu acho que já está ok aqui Tá Eu acho que já está ok Assim A gente já está aqui Né Quando o usuário loga A gente já está acertando O nome Do usuário Do tipo usuário Né Que a gente precisa aqui agora Vamos testar isso Né As vão fazer o seguinte Assim Se o usuário estiver logado Eu vou colocar um botão de logout Com o nome do usuário Aqui Um botão de logout Com o nome do usuário Se ele estiver deslogado Eu vou mostrar Essas duas opções De login e seguirá para aí Beleza? Então 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 aqui Use contest Use contest E aqui vamos colocar A gente vai pegar aqui Cost Alf Set alf É igual a use contest E aqui eu vou colocar o alf Contest Certo? Então já importamos os caras aqui Já Tá? É Se o cara estiver logado Se o cara estiver logado Eu vou fazer o seguinte Olha só Eu vou colocar aqui Olha só Eu vou colocar aqui Olha Alf E Isso aqui Na verdade sim Se é not alf Né Então Essas duas coisas aqui Na verdade tem que colocar a vazia Aqui Né Então assim Se o cara não estiver logado Eu vou mostrar o login e seguirá Se o cara estiver logado Se o cara estiver logado Aí eu vou mostrar Um botão de logout Que a gente vai ter que programar ele aqui ainda Né Então eu vou botar aqui Olha Um botão Né Um botão aqui E Né Bota Opa Me copiou de novo direito aqui Ah Copiou sim E aqui eu vou botar logout 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 com o nome do usuário Vou botar aqui Olha Né Alf.nome Certo? Alf.nome Então vamos ver lá pessoal Vamos aqui fazer o login Vamos fazer o login aqui É Deixa eu ver aqui Eu estou andando aqui no console Isso aqui se dá isso Ah é erro antigo né Vamos pegar aqui o nome É Do banco de dados Aliás o e-mail aqui no banco de dados Contra o C Contra o V Senha Um, dois, três Entrar E tá aí ó Tá aí funcionando ó Logout Logout funcionou Pessoal Deu pra entender Contexto? Deu pra entender? Eu fiz um resumão aqui rapidinho pra vocês Mas eu acho que eu passei todo o código assim né Tudo que de fato é importante aqui pra se utilizar o contexto né E aí vou só programar o logout agora pessoal O logout que a gente faz rapidinho Olha só Logout é É Const Logout É igual Quando o cara cai em logout A gente vai Chamar a API Fazer um post E chamar a barra logout Né Barra logout Aqui você pode colocar o with credentials Não Aqui na verdade esse cara aqui Tem que botar um define primeiro Depois With credentials É porque assim Primeiro você envia né A rota Depois os dados A gente não tá vendo dado nenhum Se ele não tem bore aqui E aqui né É São as opções né E aqui vamos botar o with credentials tool certo Se eu conseguir logar Se eu conseguir deslogar Deslogar aliás Se eu conseguir deslogar Vou chamar o dem aqui Né Passando data Deito aqui E aí E aí nesse caso Eu vou utilizar o set off Pra que pessoal Pra você tá nulo agora Como a gente tinha decidido antes Né Quando o cara tá deslogado Né O valor desse cara aqui é nulo Então tá aqui nulo Pronto E vou direcionar o usuário Assim Quando o cara faz o logout Eu vou direcionar o usuário ali Para Né A página de produtos Então eu vou botar aqui Import Use Router From Nextbar Router Tá E aí eu vou botar aqui É Const Router É igual Use Router E quando o usuário logar Tá aqui Router.push Direcionar o usuário Para a página de produtos Então vamos ver lá Se funciona agora Lá Calma aí Tem que fazer o on click lá On click No botão Né Quando o cara Cicar no botão A gente vai chamar Esse cara aqui On click Pessoal Vou chamar esse cara aqui De on logout Então eu vou mudar lá O logout é um nome mais típico Para esse tipo de função Aqui On logout Pronto pessoal Tá aqui Então tá aqui Página de produtos A gente pode acessar um produto Aqui agora Né Mas quando o cara Clicar aqui Em logout Ó Olha só Ele perdeu Aqui Olha só Tá vendo Ele perdeu Agora o alfa é nulo Agora não tem mais aqui Né Mas se ele logar de novo Se ele logar de novo aqui Usando É O e-mail correto A gente vai Mostrar de novo A informação lá em cima Ali ó Aqui tem que colocar Tipo password Né pessoal Não coloquei aqui ainda Entrar E tá aí pessoal Tudo certinho Deu pra entender pessoal A ideia geral do contexto Deu pra entender? Deu? Tá É pessoal assim Sobre o nosso trabalho final Nessa semana que vem Eu tava vendo o calendário Essa semana Me assustei Ele que tava bem apertado Já o calendário Né Eu nem percebi Que já tá no final Do semestre Já Esse semestre Foi muito corrido Pra mim Que eu tô Trabalhando muito Lá no Codebench Né É Aí a gente vai fazer o seguinte Pessoal Eu só não vou Assim não vou fazer vocês Correrem muito Nessa semana Essa semana agora Né A gente acabou de terminar Essa parte aqui Vocês precisavam ter Essa informação aqui Do contexto API Eu vou fazer o seguinte Assim Pelo trabalho final Em relação ao front Eu quero só que vocês façam Até isso aqui Que eu fiz aqui Não precisa fazer O carrinho de conta De compra Seria ideal Vocês fazerem Mas não dá pra fazer Dado o tempo Né Vai ficar muito corrido Pra vocês Tá Então é só fazer Até essa parte Que eu pedi O que eu fiz E entregue-me na semana Na semana que vem Tá tudo certo Eu só vou pedir pro Beck Pra vocês implementarem O carrinho de compra Pro Beck Que eu tinha pedido Há um tempo atrás Né Eu tinha pedido Essa parte já De vocês Eu só não vou pedir Pra vocês implementarem No front Porque tá muito em cima Pra vocês implementarem Isso na próxima semana Na próxima terça-feira Eu ainda vou dar Uma aula pra vocês Pra gente terminar Fechar o assunto De React Pra falar de outros RUCs Que a gente não falou Tem outros RUCs Que são importantes Por exemplo O Zio Ref Que a gente não falou Nada aqui Mas não vai ser Uma aula Que vai ser necessária Pra vocês terminarem O trabalho de vocês O trabalho de vocês Até essa parte aqui Tudo bem? Tudo bem pra vocês então? Tá? Pra gente não ficar Tão corrido Pro próximo semana Que isso não E é uma disciplina Que é eletiva Não faz sentido Né Vocês estarem Totalmente dedicados A essa disciplina Na semana final E do semestre Né Tá pessoal? Aí então Assim Quem não tirar oito Nesse trabalho final A gente vai ter uma prova final Que a gente pode ter Marcar agora aqui A semana de prova final É essa aqui, não é? Não é? Eu acho que é metade Da esse metade É Você vai falar Vai até dia 2 de abril Ah, vai até dia 2 de abril? Ah, tá, tá Vamos marcar então Na quinta-feira dia 28 Pessoal Dia prova final Pra quem não tirar oito Né Assim Até oito No trabalho Mas só vai Só não vai tirar oito Quem não fizer Né O que a gente tinha pedido aqui Certo? Lembrando que O que eu tô pedindo aqui Pra implementar Tá no YouTube Só seguir o que eu tô fazendo lá Não tem nem muita coisa Assim nova Que você vai precisar fazer Mas é legal você repetir O que eu tô fazendo Mesmo que você aprende E na hora que você tá Programando Você tá aprendendo E pra mim O intuito pessoal Dessa disciplina É vocês aprenderem mesmo Eu não tô muito interessado Em vocês entregarem Um projetão Quero que vocês aprendam E eu imagino assim Que repetindo Né O que eu tô fazendo Não é ideal Delas vocês continuarem Também Mas dentro do prazo Que a gente tem Né Eu acho que já É um bom Apesar do que vocês vão ter Aí Né Pra disciplina Tá bom? Tá? Então tá Então fica marcado Pro dia Pro dia 28 Então Deixa eu parar a gravação Aqui